Zona A Os oponentes tomaram a zona B Nada pode deter vocês A vantagem das zonas é de vocês Vocês estão na frente Zona B Os oponentes tomaram a zona B Você capturou a zona A Vocês têm a vantagem Pressionem Zona C perdida Os oponentes tomaram a zona C 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.